Oi gente, tudo bem com vocês? Então, vídeo de hoje Estamos aqui pra gravar um vlog pra vocês Nosso dia Nosso dia de sábado Pra vocês E olha onde que a gente tá Pra quem não lembra, a gente já veio aqui Quando não era nada praticamente Foi bem no início Vou deixar até o link aqui pra vocês Foi em 2021 Acho que foi em 2021 Então a gente veio aqui pra ver como que tá Agora Gente, vai ser esse ano Vai inaugurar Então a gente veio aqui e a gente vai mostrando as coisas pra vocês Então acompanha a gente com a gente Tchau 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 Quem vai lá visitar, né? Bom, gente, tem esse negocinho aqui Que vai apitar pra gente ir lá na realidade virtual Que a gente foi lá Bora, aqui, gente, ó Ó, a realidade virtual tá ali Tentando Ó Ali, né? Que é o camarote Que é esse mozado Aí, ó Daqui, né? Que tem a realidade virtual E a simulação do camarote, né? É... Você vem aqui pra loja Olha É bem, ó Tem várias coisas, ó E bom, gente Aquela salinha que eu falei pra vocês É como o simulador de uma sala de um camarote A gente foi lá, né? A moça explicou tudinho, gente Como funcionam as cadeiras cartilas Os camarotes, né? Quantas pessoas cabem nos camarotes Ela explicou tudinho E também, né? Dentro dessa salinha A gente tem uma simulação De como vai ser a visão Da pessoa, né? Que tá dentro do camarote Tendo a visão do campo Que é muito interessante Muito boa também Bom, gente Na loja Que eu tô mostrando pra vocês Tem várias camisas Tem canetas Tem muitas coisas diversificadas Pra todos os gostos Gente, no meio da loja Tem esse totó aí Como se fosse arena Eu achei muito criativo E se vocês quiserem visitar a arena Consultem as informações No site da arena.vz Tchau Tchau Lembra, pai? Quando aqui era tudo Não tinha nada Olha a piscininha Tá brincando Gente, também tem algumas plaquinhas Aqui, ó Ó Pra tirar foto, né? E todo mundo fica aqui Tirando foto As meninas estão lá ainda Na realidade virtual Gente, o negócio aqui é tão grande Que tem umas pessoas Estão ali Que elas somem ali, sabe? Ó Gente, voltam lá no vídeo Pra vocês verem Tipo A gente Aqui não era Tipo Quando a gente veio aqui, né? Da primeira vez Aqui não tinha nada, gente Praticamente Ó Meu pai gostou, meu pai? Bom, gente Bom, gente Eu e a Vanessa já fomos no... Tela de experiência Sim, que é muito legal É, a gente tava lá Vou contar com vocês Vamos ver se a gente consegue Apoio Muito bloqueio Realidade virtual Realidade virtual Realidade virtual E a gente tava lá Tava eu ver a Sabrina Nós fomos as plumitas E aí No meio do negócio Abriu assim Não tô vendo nada não Vanessa, tá abrindo alguma coisa? Falei, o meu tá Aí Só que o meu tava numa parte E o meu depois apagou Aí eu tive que tirar o... O negocinho O equipamento É, isso E chamar Porque tinha pagado, sabe? Não dava pra ver nada Aí depois a moça foi lá E consertou E a gente assistiu, ó Terminamos, né? E agora foi a minha mãe E a Camila E meu pai tá aqui Esperando a vizinha dele Esperando o apitão Ele tá me admirando, gente A gente chama ele Ele nem tinha uma Bá Agora ele entrou Ele sabe o que eu falei Tem que apreciar também, gente Que beleza E aí, pai? O que você tá achando? A nave tá aí, ó Vai voar Galão da Márcia Gatico aí Vai voar Essa daqui chéri Então eu me perguntei que eu estou praticando desde quando eu faço essas coisas. Minhas fotos quando eu era pequena, então sempre e sempre você é questionada pelo Arya, né? Tem um coração, um rabelo também. E você, Camille? Nada, gente. Voltando. A gente tá aqui tirando foto agora, né? Nossa. Sua, foi mal. A gente tá um calor, né? Cadê? Bom, agora a gente já tá indo embora. E a gente vai lá... Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome. Que é onde tá tendo exposição de coisas do Japão. Como é que é? A gente vai mesmo? É festival. É festival. Eu esqueci o nome, mas é do Japão. É da cultura asiática e tudo isso. E é aqui perto. Então aí a gente já vai aproveitar... Já vai, né? ... daqui e pra lá. Acompanha a gente na aventura de sábado. Sábado! E a gente tem uma hora lá no negócio virtual. Que falou assim, é... Explode coração. Aí eu... Oh my God. Aí eu... Gente, gente. Uma coisa também que falaram lá. É que quando o Galo foi pra segunda divisão. Não teve quebra-quebra. Só foi a E. A pessoa... É... Como é que fala? Cantando, hino. E... Outra. Isso ficou só um ano. A gente foi e subiu. Diferentíssimo. Mas aqui, gente. Deixa eu falar coisas pra vocês. É, gente. Aqui, ó. Deixa eu... Gente, tem uma parte lá na... Na... Nosso virtual. Que mostra, tipo, essa parte aqui, ó. É. Bem detalhada, sabe? Spoiler. É, tipo, um spoiler, gente. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, mas... Mostra exatamente aqui como que vai ser as coisinhas, sabe? Vou mostrar pra vocês. Tipo, mostra-se aqui tudo, ó. O bonequinho fica, tipo, mais ou menos aqui. Dá pra você ver. Atrás, tudo certinho. Explanada. Explanada. Né, pai? Ah, tá. Aqui os carros de transmissão. Né? Então é isso, né? Aí, ó. Agora eu vou tomar uma agulha geladinha aqui, gente. Tá muito calor, gente. Ó. Esse sol tá aqui a achar. Gente, vocês tiverem a oportunidade. Venham conhecer a arena, gente, que é muito bonita. Muito chique. Gente, o surto foi que tava tocando o Film Special da Trice. Juro, amo, amo. As meninas estão ali, é, pra comprar o ingresso. Porque a gente, é, precisa comprar aqui na bilheteria. A gente já tava meio caminho, né? Pra cá. Então a gente já resolveu ver. Tem que ir mais tarde. Aí, ó. Tudo aqui. Compramos. Gente, é... A gente tava... É... Inteira. É 24 e meia doze. Bem carinho, né? É, bem saudade. É, bem saudade. Assim que a gente entra, a gente anda de cara, mais ou menos assim, com o espaço pras pessoas dançarem. Que é o Just Dance. Nessa área, a gente tem uma exposição de muitas coisas, sabe? É, pelo C32. Tinha muita gente de pós clínica, a gente falou pra vocês. Aí, mais um pouco das minhas exposições. Música Bom, gente. Tinha várias lojinhas também. Com muitas coisas diversificadas, variadas da cultura asiática. Como nessa lojinha aí, tinha colares da Twice, de 7. Muita coisa de anime também. Tinha muitos bonecos desse, gente, pra colecionador. Não só de anime, mas tinha também de Harry Potter. Copos personalizados. Música Infelizmente aí, né gente? Chegamos no final da apresentação da cerimônia do chá, que é conhecida no Japão como chanoyu. Me perdoa se eu tiver falado errado, pronunciado errado, né? Mas é que é um passatempo dos japoneses, né? Que servem no chá verde. E é incrível, né? Aí estamos mostrando pra vocês uma pequena parcela de algumas atividades que estavam aí, né? Sendo apresentado, todo mundo podia jogar. E agora aí, a melhor parte, que eu acho que é a parte da comida, gente. É a parte ali apetitosa que a gente ama. Música 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 Tinha bastante opção de comida. Escolhemos ali duas que nos agradou bastante e que nos lembrou, né? De Dorama. Que se dá direito aí. E vamos experimentar, né gente? Música Música A primeira comida que vamos, né, tá experimentando aí com vocês é onigiri. Que é tipo um sushi, gente. É água com arroz japonês e um atum, né? Por dentro ali, recheando essa comida. E gente, eu, Camille, abri errado o pacotinho. Eu tô cansada de ver isso nos Doramas. E eu abri o negócio errado. Mas a parte principal é se tá gostoso e tava gostoso sim. Foi aprovado com sucesso por nós quatro. Porque meu pai não é muito ligado nessas coisas não, gente. Essa segunda comida que a gente tá experimentando é o bolinho de atum. Gente, é maravilhoso. O bolinho que vem nele, que a gente nem sabe o que que é. Mas, gente, é muito bom. Fica muito mais gostoso. Dá um sabor a mais ali. Um, gente, é muito complicado. Foi. Tchau, tchau, tchau. Olha, gente... Vai dar devagar, pelo amor de Deus? Peraí, deixa eu gravar aqui. Nossa, meu pai vai estourar, meu pai vai estourar, isso aí. Vanessa, pega aí, pega aí. Aquele feat. Não sei se eu vou conseguir, não. Vai, pai. Ficou a bolinha. Você quer fazer alguma coisa? Ficou a bolinha. Ficou a bolinha. A bolinha da bolinha. Vamos ver a cara do meu cara. Fica aqui, tá aqui. A bolinha da bolinha. Tô? É. Você tem que pegar a bolinha. É bom o espaço, tipo. É muito bom! Ah, bom dia! Boa, boa! Eu gosto de comer! Puxa, uma hora vai Pois, pois Daí pra frente, gente É só surto Que a gente quer levar tudo, tudo, tudo E tinha, gente, uma grande variedade De doces Inclusive também experimentamos Algumas, né, umas comidas Aqui no nosso canal Também deixando aqui o link pra vocês Estarem assistindo Tinha várias bebidas Diferentes De melancia e tudo mais E até tinha algumas coisinhas da culinária Asiática em si E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, é sério dos biscoitos aí Não é asiático É mineiro mesmo A gente parou aí pra comprar E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aguardem os próximos vídeos Se inscreva no canal